Olá, bem-vindo ao Dicas Carcher. Hoje a gente vai falar sobre limpeza de um tipo bem comum de piso, que é o piso de cimento queimado. O piso do nosso cenário aqui hoje. Esse tipo de piso não tem um bom apelo estético, digamos assim. Então ele é facilmente encontrado em ambientes onde você geralmente não leva o cliente, por assim dizer. Um chão de fábrica, um estoque, uma oficina, por exemplo. Se em bom estado de conservação, ele é um piso que não vai ser muito difícil de você limpar. De modo que a primeira dica vai para o tipo de consumível a ser escolhido. Em geral, como esse tipo de piso aguenta uma determinada agressão, sempre escolha fibra em detrimento da cerda. Por quê? Um disco de cerda sempre vai ser mais caro do que um disco de fibra de tamanho equivalente. E para limpeza desse tipo de piso, onde você não precisa ter um cuidado muito grande, o disco de fibra sempre vai ser a melhor opção para você. Como uma segunda dica, também é observar a intensidade de sujeira versus a frequência de limpeza. Se você tem uma frequência de limpeza de duas vezes por semana, por exemplo, e você num cenário onde você não tem uma intensidade muito grande de sujeira, você pode usar a fibra vermelha, por exemplo. Se for uma limpeza semanal, para o mesmo cenário, uma fibra verde. E se for uma limpeza mais esporádica, 15 dias, por exemplo, então você usa ali o disco de cerda preta, por exemplo. É lógico que você precisa observar também qual que é a produção de sujeira desse ambiente. De modo que a nossa terceira dica é, esse tipo de piso, ele permite tanto a utilização do equipamento com cabeçote rolo ou disco. Observando que o cabeçote rolo, ele possui sete vezes mais pressão do que se comparado ao cabeçote disco. De modo que se você tiver uma intensidade muito grande de sujeira, ou um espaço, um intervalo de limpeza muito grande, o cabeçote rolo pode ser a melhor opção para você. Se não, fique com o disco, porque mesmo no comparativo de preço, o disco ainda é a melhor opção, porque ela é mais barata. Sendo essa, mais uma dica para você. Aqui no nosso lado, temos um equipamento, é uma lavadora e secadora de piso, chamada Karcher BD 5050C. Ela possui 50 litros. Esse equipamento, ele é muito bem dimensionado para uma limpeza mais frequente, porque, por trabalhar com cabeçote disco, ela não imprime uma pressão muito grande sobre o piso, mas até para uma limpeza semanal aí, ela é bem indicada. E ela vai muito bem com o disco de fibra vermelho, e uma limpeza um pouco mais agressiva com o disco de fibra verde. O preto, como ela não tem ali uma pressão muito grande, é só em ambientes mais, digamos assim, em situações mais esporádicas. Mas um equipamento que ele pode ser muito bem utilizado com essas fibras, nesse tipo de piso, você só vendo aí a intensidade da sujeira e também a frequência da limpeza. Observe isso aí, e você vai encontrar ali uma configuração bem legal para a sua limpeza. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu te encontro na próxima. Até mais!